Fresh Chuchuka, eu estou de volta... Voltou, olha! É do Musquitão, mano. Eu acho que ele está ficando mais bonito em Trope. Que que vocês acham? Está mertendo uns cordãozão de ouro, está com uma lentezinha. O que acontece? Onde os meus irmãos não se importaram! Não se importaram a mulheres, se importaram a mulher! Estás brincando comigo? Você quer me c****r? Eu não sei quem nós somos! Eu não sei o que acontece. Ele conseguiu achar um mais doido que ele, tropa. Ele conseguiu achar um mais doido que ele, mano. Porque vocês estão brincando com nós. Vocês estão brincando com nós? F*** você. F*** todos. Como eu mando ele tomar no cu em inglês? Sabe o que ainda parece? Não sei. O Guri Incrível, no filme dos Incríveis, tá ligado? Ô, bochecha. Ô, bochecha, é. O poderoso chefinho assim. Aqui, ó. Cute, 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 cute. Quem é o nenenzinho da vovó? A conversa parece ser muito boa aqui. Mas eu vou ter que interromper. Ah, mosquitão. Cara, mosquitão, yeah. Tá bem, viado. Então, posso falar aqui com a tua amiguinha? À vontade, paizão. Você me conhece, amigona? Não. Não conhece não, filhota? Eu sou conhecido como Sheik das Mulheres. Sheik das Mulheres, trapa. Sheik, mano. Ele tá muito longe disso aí. Eu acho que ele tá viajando, trapa. Sabe o que eu tô procurando hoje? Mulher virgem pra eu beijar. Porque se eu beijar a mulher virgem, eu vou pro céu. Eu tô até pra isso, se você quiser. Viado. Ele não gostou não, trapa. Ele não gostou. Olha a cara dele. O que eu vou pro paraíso agora é brincadeira. Eu sou tipo um homem-bomba. Só que eu não tô me explodindo. Eu tô usando bomba peniana. Te conheço das antigas. Te conheço de Mila e Ducas. Na época das antigas, lembra? Não lembro. Não lembra? Quando eu te conheci, você batia aqui, ó. Você batia aqui quando eu te conheci. Oi. Oi. Tudo bem? Como você tá? Caldeirão. Caldeirão. Entrevista. Entrevista. Essa música é braba, filho. É famoso? É, muito. Então, muito que bem. Pode falar. Pode falar? Pode. Se eu não fosse famoso, eu não poderia falar, então. Falar comigo tem que ser exclusivo. Eu sou exclusivo. Fala pra ela quem eu sou. Ele é um mosquitão, não conhece não, pô? Fala quem eu sou. É um mosquitão, cara. Fala com... Mosquitão, moço. Fala... Mosquitão, mosquitão. Mosquitão, mosquitão. Olha. Já beijou famoso? Moço, se você não é o Justin Bieber, você não é famoso. Vixe. Quem é você? Belieber, é ela, olha. Eu sou Isadora Carvalho. Nunca te vi na capinha do Kisuki. Segredo pra pegar mulher é mentira. Eu posso te provar isso. Eu sou Isadora Carvalho. Tu quer ver que a prova de pegar mulher é mentira? Não, mas eu só trabalho com a verdade. Mas tu quer ver que a prova de pegar mulher é mentira? É. Vou te mostrar, ó. A tua amiguinha mesmo, ela vai cair no meu papinho, ó. E aí, filhota? E aí, filhota? Tudo bem? Tudo bem. Já pegou famoso? Já. Quem? Não posso revelar. Não pode revelar, olha. Ah. Ah, ah. É. Revela pra nós. Não, não pode, não pode. Você gosta de fazer tudo no sigilo? Nossa, sério? Eu também. Toca aí. Eu adoro fazer no sigilo. Tem que ser, né? O meu bagulho é no sigilo, tá ligado? Mano, será que ele vai pegar ela aí? Tá ligado, tá ligado? Tem que ser. Qual o seu nome? Patrícia. Ô, Patrícia, se liga. Eu trabalho na Rede Bandeirantes, tá ligado? Eu sou o pai do Galvão Bueno. Pai do Galvão Bueno, viado. Que mentira da porra, viado. Olha esse cara, viado. Passaram. Acho que ele já levou muito tapa na cara fazendo isso. Eu também acho, tropa. Eu também acho. Só que ele... Ele como? Ele não bota essas paradas no vídeo. Eu acho que o Musquitão já apunhou pra porra, viado, gravando os vídeos. Aí tipo assim, tá ligado? Como não quer nada aqui, já achei muito interessante. Queria saber o sabor do seu beijo. Eita. Como eu posso pra desculpir? Só chegar. É? Posso chegar? Qual que é o gosto do beijo? Bom. Bom. Bom saber que eu acabei de mamar. Ah, comigo. Falei pra tu? É, às vezes tá, né? Às vezes não. Às vezes eu não dou nada não. Se tu dá... Lá, ele. Ô, filhota. Eu posso pegar só um pedacinho? Não. Um pedacinho desse aqui, ó. É porque se eu colocar na minha bike, eu vou ter um amortecedor. Viado. Fiquei sem palavras. Você tá namorando? Não. Pô, falar pra tu é maionese? É purê. O que é que eu te chupo? Purê de batata. Beijinho, beijinho. Toma. Aí, viado. A menina acabou de comer o cachorro quente, mano. Que moleque miserável, né, viado? Tudo bem? Qual o seu nome? Katelyn. Katelyn. Sério? Te avisar que... Sabia que Katelyn era o nome da minha namorada na vida passada. Porque ela terminou com você. Não, ela não terminou. Aconteceu que a vida lá acabou e a gente tá vivendo outra. Que pena, vai continuar. Viado, eu tô muito trabalhador, tropa. Tenho que voltar aí pros bailes, viado. Que pena, porque se eu te pegasse, você ia ficar igual nesse top. Toda roxinha. Já pegou DJ Ives? Perdão, não entendi. Já pegou DJ Ives? Só entrar DJ Ives? É você. Mano, essa música aí, viado, vai dar um direito de autorizar isso bonito. Tô tendo certeza, velho. Pegou, olha. Viado, que isso, viado. Esculachou o parceiro do Brother, tropa. Calma que a conversa ainda não chegou. Buf, toma. Cortelada do Thor. Obrigado, velho. Eu sou bigode? Você é bigode. Bata o bigode na minha chota, vai. Vixe! Lá é ele. Boa noite. Eu tô muito tímido em chegar em falar com você. Sabe por quê, mano? Olha, rapaziada, quase 20 cá na live. Vamos que vamos, hein. E você sabe que espantar, ele espanta o mosquito. Então, licença. Você é que o homem shapeado tem mais chance com uma gata na balada? Tem. Eu vou cronometrar um minuto na câmera e ele vai te dar um minutinho de ideia. Se tu gostar, aí é contigo. Se tu quiser dar um selinho, um beijo, demorou? Vai. Dá teu show. O cara parece que tá trocando ideia com o mote e a zona, né, tropa? Esse cara aqui é devagar, hein, viado? Esse cara aqui é devagar, hein? Olha lá. Escuta, como é que a senhora se chama? Dá teu show. O cara tá falando com uma velha, filho. Você é daqui? Sim. Que cara miserável, tropa. Fono. Faz fono? Aham. Já sabe que a área que quer seguir exatamente da fono? Vou trabalhar com criança. Criança? Negócio de criança? O que que te atrai mais na criança? Hã? O que que te atrai mais em criança? Olha só as ideias desse cara. Esse cara é lerdão, viado. Ele é lerdão, mano. O cara tá no shape, tropa. Tá no shape, mas e aí? Cadê? O papinho furado? Não tem, mano. Não tem. O que que te atrai mais na criança? Tudo. E fora em criança, o que que mais te atrai? Quando? Qualquer área. O que que mais te atrai fora em criança? Sabe que show é esse? Não. Esse aqui. É. Tô te perguntando, sabe que show é esse? Posso assistir esse show de perto ou não? Não. Não? Não posso. Né, o Serio de perto? Não colou. Não colou? Por que não colou? Não, não fluiu. Não fluiu? Não, foi bravo. Tá bom, então. Prazer, viu? Pera aí. Não colou. Se ele fazer um... Não colou, tropa. Não fluiu. Deu ruim, deu ruim, tropa. Deu ruim. Muito fraco. A mina falou, viado. Moleque, pera aí, não. Eu já sumia... Eu já sumia na hora, tropa. Eu já sumia na hora. Oxe, como é que eu não sumia, tropa? Que isso, filho? Mano, papinho furado desse cara aí, tropa. Além dele tomar uma bomba, o negoção... Olha lá, tropa. O cara bombadão, pá. E aí? E o papo nada. Uma abdominal... Pera aí. Se ele fazer uma abdominal... Abdominal não. Se ele fazer dez flexões, tu vai dar um ceninho nele. Ele merece. É dez flexões, até eu faço. Faz, faz aí, então. Dez flexões, até eu faço. A flexão, você pode não fazer. Mas o agacha, cara, hein? Não. Acena pra câmera, acena. Oi! Já vi, Ju. Gente que trabalha no McDonald's. Não. Não. Eu frito hambúrguer. Que bom. Passo o lanche no sal. Agora você vai me falar. Qual foi o motivo de você não ter me dado um beijo aqui? Fala aí, rapaziada. Porque eu não quero. Não, mas um motivo. Um motivo. Esse é o motivo. Não. Explica pra rapaziada. Não tem explicação. Eu não quero. Que isso? A explicação é ruim. Aqui ele tomou um fora aí. Tá ligado, tropa? É porque eu falei que eu sou pobre. Eita. Eu não beijei ninguém hoje. Nem vou beijar. Eu não beijei ninguém hoje. Não mais vou beijar. Sério? Com esse bapho fica difícil. Sabe qual a semelhança? Nessa corrente. Moleque, ele nunca sai por baixo, viado. Até se a mina não quiser pegar ele, ele tá esculachando a mina, viado. Que cara miserável, né, véi? É uma pesquisa. Pensa só comigo. Tá no verão. Você tá num quarto sozinha. Não tem ventilador e não tem ar-condicionado. Certo? Aí você rola pra um lado, não consegue dormir. Rola pro outro, não consegue dormir. Rola pra um lado, rola pro outro. Você dorme com o quanto da zolada. Quê? Dorme com o quanto da zolada. Ah, essa vida é de famosa. Ah? Rapaziada, aí eu, mano, eu me mexo bastante, viado. Eu rolo pro lado, aí eu acordo, rolo pro outro. Mano, eu acho que umas... Umas três roladinhas, o pai já tá como, tropa? Tá ligado? Num sono profundo, filho. Esquece. Ah, ele. É difícil, é verdade. Vou falar pra você. Vixe! Eu largaria toda essa fama, toda essa luxura, só pra viver com você numa ilha esboada. Para que eu falei só pela entreterra, assim. Eu te conheço. Me conhece? Aham. Então você deve saber que eu sou o destruidor de loirinhas, né? Eu não sou loira. Ah. Você é o quê? Morena iluminada. Morena iluminada? Pode dar uma voltinha? Olha, tá iluminada mesmo, hein? Obrigada. Tá igual vagalume. Brilhando pelo corpo. Eu sou o pai do Neymar. Que isso, cara? Que isso, cara? Olha que cara doente, velho. Não sabia. Já beijou o pai do Neymar? Nunca. Toma, fala do pai do Neymar. É tudo good vibes. Fala do pai do Neymar. Mais 18. Foda mais 18 no chat, tropa. Fala qual que é a abobrinha aí em questão de LGBT. Eu acho que as coisas que são de preconceito é muito errada hoje em dia, porque a sociedade já devia estar mais avançada. Eu também acho, tá ligado? Eu acho que tem gente que não evoluiu. Eu também acho. Eu acho que tem gente que é muito mente fechada, sabe? O dia é o trampo. Aí fica muito preso a coisas do passado, ideias do passado. Sendo que devia evoluir em 2023. Você não é uma primata, então? Não. Você evoluiu? Evolui. Você é bem mente aberta. Mas é sua mente que é aberta? Sim. vai esse papo que cê veio falando aqui eu tô achando que você faz filosofia ou fuma maconha pelo visto quem não fez direito foi topar beijinho na testa na testa da pp pode me dar um ingresso desse aqui para o morumbi ver o jogo acusão só tem duas entradas só eu grampiei tem três pessoas eu grampiei 4 é par então se liga 4 é par e 6 é ímpar 1 mais 1 é 2 2 mais 2 é 4 um é bom 2 é demais e 4 vixi você para eu grampiei tua troca de olhares comigo nós trocou olhares ainda sou do tiktok sobe meu vouch isso sobe meu voucher vai mente vai beijar ele isso isso mente mais a pessoa gravando um flash na minha cara sabe que eu sou o que vixi não beija nas câmeras então isso não é o problema vira a câmera vai e aí